Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-os Mario vs. Donkey Kong, um remake do jogo clássico lançado no Game Boy Advanced, o original Mario vs. Donkey Kong. Já houve várias sequelas. Eu lembro-me ter jogado, por exemplo, Marsha of the Minions na DS. Houve outras sequelas seguintes. Eram sequelas sempre remakes porque pegavam na base do jogo, acrescentavam mais algumas mecânicas, alguns níveis, e então introduziam como sequela. Este é um remake, então, do original. Eu não sei até que ponto é que o jogo está muito modificado, obviamente graficamente, mas as mecânicas e os puzzles penso que sejam os mesmos. E, antes de eu começar, porque vai começar já a introdução, por isso é que eu estou aqui ainda no menu, este é um jogo de plataformas, mas com muitos puzzles. O objetivo não é controlar o Mario diretamente. Controlamos o Mario diretamente, mas o grande objetivo é conduzir os Minis, que são bonequinhos, mecânicos de corda, com a forma do Mario, a irem de uma porta à outra. Lembram-se de Lemmings? O conceito é semelhante. Portanto, temos que ultrapassar puzzles, usar habilidades e conduzir, obviamente, os Minis a ter os objetivos. Vamos seguir, que a introdução é bastante gira, e vamos vê-los juntos. Já agora aqui a minha conta. Isto nem dá hipótese para o menu, vai logo para a introdução. Eu acho que é bastante gira de ver que o clássico Donkey Kong cheio de bananas, bananas não lhe falta. Notícias. Está a publicidade dos Minimários. E o Alvime fica obcecado com os Minimários. Ficou apaixonado. Toys. Oi? Sold out. Compreu tudo? Ah, não. Estava esgotado. Pronto, isso é o que o enfurece. Mario Toy Company. É aqui que se fazem os... os Minimários. Quem é que é o grande patrão? Quem é? Há de ser o Mario, certamente. Isto, basicamente, o original era uma sequela espiritual, lá do clássico Donkey Kong. Primeira vez em que vimos Mario na altura o Jumpman, né? E o Donkey Kong. E a Paulina. Eu acho que este é o que também traz a Paulina e não a Peach. Casual Classic. Recommended for players looking for more a challenge. Recommended for players want a more relaxed game. Cá está. Duas dificuldades, diante do vosso estilo. Mas, bom, clássico. Você pode mudar o playstyle. Ok. Vamos embora. Estou completamente a entrar no jogo. Portanto, ainda não joguei esta versão que os Stoads a fabricar. São gachas? Bem, às vezes nas cápsulas estão todas iguais. Nem sequer há a surpresa. Vamos lá. A encher aí. Mario, estão-te a roubar a fábrica? Tchau aí. Ei. Isso é meu. Será que este Mario já tem a voz de novo? Deve ter, não é? A voz do novo ator. Mario, take company. Primeiro mundo. Todo ambiente estético recente. Stop, come back. Já está mais falador o Mario. Pronto. Estás preso aí na porta? Não. E então, vamos lá começar a aprender. Já não me recordo como é que são as mecânicas. Pronto. Obviamente, interruptores. Abrimos plataformas. Obviamente, os primeiros níveis são básicos. Se entrarmos aqui, não faz nada. Temos que ir pelo outro lado. Temos a chave. Qual é que é aqui o... Há o X para apanhar a chave. O Mario, salta, salta. Está aberto à porta. Passamos o nível. Siga. Muito fácil. Só para explicar. Portanto, temos estas prendas que é para apanhar. Como é que nós... Ok. Inga. Se calhar era aquilo que devíamos ter apanhado. Portanto, temos... Os... Como é que se chamam estes? Os estranhos guys? Andar para apanhar os inimigos por trás. Ah! Então, mas... Ah, eu estava no botão errado. Claro que sim. Ele estava a baixar e eu penso aqui. Mas então, temos que voltar por cima deles primeiro, não? Então, mas como é que é isto? Ele estava a dizer para agarrar. Ah! Em cima deles. Ok. Ah, ok. Só em cima dele. Que estranho. E o que é que a gente faz? Como assim? Depara-nos para o ar. Ok. Era só isto? Apanhar para passar de nível. Muito bem. Obviamente parece fácil lá no início, não é? Perfected. Siga. As coisas obviamente bem ao estilo da Nintendo começam depois a aquecer. Ok. Está tudo desbloqueado. Vamos então para o segundo. O segundo. Então. Certo. Já, mas o interruptor já fizemos isto. Como podem ver, muitos... Até a música. Do clássico Donkey Kong. Estão a ver porque é que... É considerado então uma... Ok. Porque é que é considerado uma... Um socho espiritual. Porque está aqui muitos elementos. Que conhecemos bem. Temos ali a chave. Para já não vai ser preciso. O que é que a gente faz com isto? Ah, espera aí. Que a chave... Só podemos tê-la. Dá para correr, não? Não. Apanhamos a prenda. Onde é que anda a chave? Já abasou a chave? Não. Oh. Falhamos. Ok. Ah. O que é que eu vim fazer? Cá está o vermelho, anula ou azul. Portanto. E assim já está tudo... Aberto. Passamos nível. Duas prendas. Ok. Este ouhu já sei para que é que... Aliás, até podemos apanhar acho eu as molas. Não? Não. Então. Temos isto para podemos saltar aqui para cima e... Não. Apanhamos aqui isto para apanhar o fogo. Vidas. Está tudo bem. Vamos aqui para baixo. Quem jogou... Quem jogou o Donkey Kong original das máquinas ou qualquer outra plataforma do jogo que tenha saído... Vai conhecer estes elementos... O martelo... Destruir os inimigos... A musiquinha do... É a mesma do jogo original... E portanto há aqui muita homenagem... Ao grande jogo... O primeiro jogo... Digamos de... Miyamoto... Se já era o Miyamoto... Quando teve que utilizar o Donkey Kong para substituir umas máquinas... Da Nintendo... Já não me recordo qual era o jogo. Um jogo... Foi um flop na altura das arcades... E foi o Donkey Kong que substituiu esse jogo e foi um grande sucesso mundial. E obviamente o resto é história. Então. Ok. Ele enrola-se aqui. Será que isto... Estava no jogo clássico? Isto parece-me ser já um... Parece-me ser já algo... Mais recente. E então. Estes elevadores e não sei o quê. Bom. Tal. Descer aqui. Obviamente que temos muito mais liberdade de movimentos que o jogo original. Certo? Isto não se destrói para não os caixotes. Temos aqui buscar a chave por meio lá acima. E depois então... Podemos cair. E pau. Está feito. Mais um nível. Temos que tomar balanço, não é? Pois. Mais uma vida. Ok. Não. O que é que eu vou fazer? Não. Temos que ir para o elevador. Mamma mia que eu fui a estúpido. Claro que fez a janera. Olha só. Podia simplesmente pegar... No caixote e... Tal. Estão pegando este artista. Mandar lá para baixo. Ah! Esta é que eu não contava. Respawn. A sério? Como é que eu perdi já duas vidas aqui? Está ali uma vida. Quer dizer, eu até nem precisava perder vida porque, pelos vistos do jogo, perdoou-nos sempre que morrer. Só tínhamos que vir aqui buscar a vida. Pronto. Perdemos só uma. Olhem só a manobra. Ok. Eu acho que ele fez respawn porque eu mandei fora do cenário e não o matei. Dito que eles agora já não estão a aparecer. Quer dizer, está feito. Eu nem reparei na parte de baixo se me faltou qualquer coisa. Pois. Faltou-me uma prenda. Tenho que repetir este nível depois. Pronto. Não vou fazer agora. Nem reparei. Eu esqueço-me que apanhando, pelo menos nestes níveis, apanhando os bonecos... Quer dizer, agora é que eu falo nisso. Eu acho que este primeiro jogo não é como aos March of the Minis. Daí o nome March of the Minis em que os Minis andavam e tinham que ir para as portas. Eu penso que este jogo, sendo... Eu não joguei o original do Game Boy. Eu penso que é... Quer dizer, não tenho a certeza. Será que é só apanhar mesmo os bonecos? Resolveu-os para ele apanhar? Não tenho a certeza. Os seguintes cinco. Eu sei que era com os gays. Este não. Aqui vamos. Ok. Este nível parece-me ser pequenino. Temos que ativar... Este azul. Vamos apanhar aqui a prenda, só para ficar com ela. E depois... O vermelho, só para ir-nos buscar a chave. E agora, temos que fazer aqui muito rápido. Ok. Muito rápido. Ah, não vai dar. Como é que vai dar? Já começa a aquecer. Estão a ver? Não há tempo. Então temos que resolver este puzzle. Que é... Como é que vamos? Ah, temos um interrompo do lado esquerdo. Calma. Já percebi. Não tinha reparado. Apanhamos a chave. Não temos que dar a volta à direita. Temos que ir sim para a esquerda. Vamos deixar aqui. Chave. Afeit. E... Fácil. Não tinha reparado naquela interrompo da esquerda, que podem ver. Aqui manipulação dos interruptores azuis e vermelhos. Qual é a mecânica deste? Jump and throw. Ok. Pimba. Temos aqui uma prenda. O que é que temos mais? Lá em cima. Óleo. Não temos. Ah, temos uma prenda em cima do óleo. Ok. Já percebi. Temos que... Vocês vão batendo no outro. Já agora. Destruímos esta malta toda. Aprendemos a prenda. Temos as prendas todas. Tal. Até podemos fazer assim. Vai para ali. E apanhar aqui. O Mario. Bom. Três prendas. Perfect. Siga. Será que os mínimis vão andar nos próximos níveis? Este aqui transformou-se numa... Lões ou seis. O que é que está aqui escondido? É o Donkey Kong, de certeza. Então. A ele explicar. Ok. Ok. É para basicamente fazermos... Um salto mais. Possa. Ah é? Como é que é? Ah. Estou a perceber. Duplo salto. Quem está ali em baixo? Amarelo. Para a prenda. Temos aqui um pan. Quantas prendas são? É só um neste. Temos ali uma chave. Ir para a porta. Temos ali o Donkey Kong. Que está com um cara de poucos amigos. O que é que este faz? Já podemos ir para baixo. Então. O vale do incêndio e o protec-te. É isto? Certo. Engenhoso. E podemos saltar outra vez para cima. Então só que agora precisamos... Ok. Já fiz a janera. Já fiz a janera. Precisava. Não. Precisava de... Ativar o azul. Então não põe a chave. Ok. Ok. E... Precisamos... Disto. Está feito? Mais uma mecânica. Aquele nível tem uma mecânicazinha diferente. Outra vez. Este é para apanhar duas prendas e uma cápsula. Certo? Exato. Então. Vamos lá fazer o pino. Bela maneira da gente se proteger. O que é que eles dizem aqui? A sério? Uou. Até tenho medo. Funciona bem. Ah. Então eu saltei para cima dele? Como é que eu morri? Oi. Foi mesmo a tempo. Já ia levando com o tijolo. Agora já me esqueci da manobra. Tinha. Ok. Cheira-me que é falso. Pois. Bem para si. Precisamos daquela prenda. Portanto. Está feito? E siga. Claro que o jogo começa a tornar-se cada vez mais desafiante. Níveis para a frente. Portanto. Três prendas. Perfect. Só deixei um para trás porque me esqueci. Mas tenho que ir lá. Outra vez. E agora? Temos aqui do lado direito. Dois níveis. Certo? O que é que era aquilo? Desbloqueou. Pera controle do futuro. Desbloquearmos o modo dois níveis. É isso? Ou não? Se calhar. Se calhar está-nos a dizer. Se quisermos jogar com dois jogadores. Então. Ah. Ah. Agora temos o nível em que eles andam atrás de nós. Estão a ver aquilo que eu vos dizia malto? Mas pronto. Guide the Minimani's to Leatherbox. Temos que apanhar. Não dá para andar, né? Então. Eles não sobem? Ah. Eles vão. Ah. Ah. Ok. Ok. Bora, meninos. Para aqui. Subam aí para o caixote. Estão todos? Vocês não sabem sobre escadas. Mas podem apanhar as letras. Por ali. Agora a gente quer chegar aqui. Tudo para dentro da caixa. Pronto. Estão a ver? A componente Lemmings, digamos assim. Se bem que os outros... Ou então mais para a frente. Os outros eram mais complexos. Está tudo recuperado. Perfecto. E temos mais um nível que é o nível do boss. E ele mexe nos interruptores. Temos que mandar-lhe com aquele caixote, né? Então, apanha isso. Obrigado. Imba. Fácil. Oh. Assim a gente protege-se. Ok. Obrigado. Precisamos aqui de qualquer coisa. Tem que ser por aquele lado. Para quieto, meu. Ah, macaco. Temos que ver as coisas. Agora não temos nada. Tomem é que já almoçaste. Ok. Tomem é que já almoçaste. Fácil, obviamente. Pelo menos para já. Vai, sobe a corrente para cima, né? Como sempre. Com as prendas. Meu Deus. E pronto. Malta, vamos chegar por aqui. Acabamos basicamente o primeiro mundo. Portanto, níveis em que temos que apanhar as cápsulas. Nível em que temos que conduzir os minis até a porta. E depois, nível do boss. Só nos falta completar a 100% o nível. Que me esqueci. Donkey Kong Jungle. Inspirado, obviamente, na série Donkey Kong. Não é? Oh. Stop. Come back. Stop. Come back. Está mais falador, Mário. E pronto. Donkey Kong Jungle. Aqui tínhamos só um para acabar. Com estrelas todas. E pronto. Malta, espero que tenham gostado deste Mario vs Donkey Kong. Digam o que é que vocês acharam deste jogo. Se pensam comprar ou não. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam que o like é muito importante para ajudar este vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto